Já que estamos há poucos dias das Olimpíadas, por que não mostrar aqui alguns óculos das delegações que participarão, em especial esse daqui dos Estados Unidos? Não é a primeira, a segunda, nem terceira vez, muito menos a última, que a Oakley faz edições especiais para as seleções que participarão das Olimpíadas. Esse daqui em especial do time Estados Unidos, são três silhuetas, das três, duas são extremamente novas, são lançamentos desse ano 2024, então, modelos novos com novas edições, tudo o que tem de melhor para a gente conhecer e eu trazer aqui para vocês no canal. Também não é só dos Estados Unidos, para esse ano, se eu não me engano, terá Estados Unidos, Coreia e China, se não me falha a memória. Não vi ainda fotos dessas outras seleções, mas a Oakley já fez do time Brasil, já fez do time Canadá, de Londres, já fez diversas outras seleções, mas até onde sei esse ano, Estados Unidos, Coreia e China. Se eu conseguir algumas imagens no decorrer do tempo, eu trago outros vídeos e também no Instagram, com certeza, se eu tiver imagens, subirei lá primeiro. Então, ó, tem um link no começo da descrição para você que não me segue ainda no Instagram e eu até indico vocês me seguirem lá, pois tudo que eu consigo de conteúdo, eu subo sempre lá primeiro. Trago aqui, óbvio, depois de maneira mais tranquila, mais calma, muito mais densa, só que de maneira muito mais rápida, é lá que eu vou subir, fechou? Então, vou mostrar aqui as três silhuetas nos detalhes, como vem a bag, a caixinha, depois coloco cada um no rosto. Aqui os três modelos já estão abertos, então não será um unboxing, será mais um review dos detalhes. E eu vou começar mostrando para vocês a questão das embalagens. Aqui, let panel, mostrando rapidinho os modelos. Spera e esse é o Sutro Light Sweep. As embalagens são essas. O design é o mesmo, porém, somente essas duas têm aqui o símbolo do time olímpico e do time paralímpico. Esses dois modelos seriam o Spera e o let panel. Esse daqui, que é o Sutro Light Sweep, não tem o símbolo das Olimpíadas, pois ele foi feito no ano passado. Não foi feito para a galera, para os atletas, usarem nas Olimpíadas. Não é somente nas Olimpíadas que as seleções participam, terão outros mundiais. Então, esse modelo foi para outras ocasiões, mas nada impede de entrar na coleção, já que se trata da mesma seleção, que seria o Team USA. A questão da micro bag também é um pouco diferente. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ah, rapidamente a descrição. Sutro Light Sweep, Frame, tinha o SA Mate Navy, seria um azul marinho fosco e a lente Prismirubi, que é uma das minhas preferidas também. A case deu uma mudada, já vou comparar junto com as outras. Aqui são os plastiquinhos que vêm. E essa seria a micro bag. Da mesma temática mesmo da caixa, símbolo de um lado, tinha o SA do outro. E é isso daqui. A case, o modelinho que a gente já está acostumado a ver. Deixa eu pegar aqui, os dois mostram a identificação e abro somente um deles para mostrar para vocês. Aqui, Light Panel Frame Trans Blue, que seria um translúcido. Frame Prism Safiri. E aqui, Mate Navy do modelo Sphere, Mate Navy a frame. E lentes Prism Black. Eu achei a lente até um pouco básica, poderia ter uma outra cor, mas está tudo certo. Essa daqui, as embalagens têm identificação, diz respeito ao time olímpico, mas é uma sobrecaixa mesmo. E essa sim, vem aqui a identificação dos times. Agora aqui, desses dois modelos, vou deixar esse daqui para abrir para vocês. O outro é da mesma forma, a micro bag é igual. Só quero mostrar a questão da case, que é um pouco diferente. Gente, alguns amigos meus gostaram bastante, gostaram mais dessa do que da antiga. Eu gosto mais da antiga do que da nova. Para mim, ficou, sei lá, muito mais simples. Gostava dessa elipse, da questão do tecido, mas não ficou feia. Só gostei mais da outra. E a questão da micro bag, a diferença não está desse lado. E sim desse, que tem as inscrições dos times aqui. No caso, seriam as competições. Time olímpico e o time parolímpico. Então, os mesmos modelos para ambos os atletas. E agora sim, vamos aos detalhes dos modelos. Aqui, começando pelo Sutro Light Sweep. Começar por ele, pois é um modelo já antigo e é um modelo do ano passado. Não é desse ano. Eu disse para vocês, algo que ele já tinha feito para outras competições, fora as Olimpíadas, que não foi o caso desse. A inscrição bem grande na parte frontal. Essa silhueta de um óculos bem pequenininho aqui no centro, não é gravação, tá? É que essa parte metalizada tem mesmo a perfuração do formato do óculos, da silhueta. E o TIN USA fica bem evidente. Apesar de ser muito grande, não atrapalha a visão, pois fica na parte central. E a lente já é bem grande. Não tem inscrição na parte inferior, seria só essa gravação mesmo. Tem um design bem legal aqui na parte de cima, como se fosse mini bandeirinhas dos Estados Unidos. Como se o espaço vazado aqui das pontinhas fossem as estrelas dos Estados e as listras das bandeiras. O suporte da lente aqui metalizado na cor vermelha é bem bonito, combinando com a elipse aqui na lateral. Também toda vermelha, só na parte externa da elipse. Tem as listrinhas, com certeza também fazendo menção às listras da bandeira norte-americana. A frame, como mostrei para vocês na case, na identificação da caixa Mate Navy, que seria azul marinho. Nome do modelo. Do outro lado aqui é a conformidade, o CE e o Mate USA. Então, de design de lente, eu gostei mais dessa daqui. Tem os outros modelos, que é o Sutro, Sutro Light e esse é o Sutro Light Sweep. A diferença é o sorte de lente entre eles. O meu preferido é esse daqui. Esse é o meu preferido dos modelos em si. Eu falei que esse é o meu preferido entre os modelos Sutro. Dos três, esse é o meu preferido. Vou deixar para o final. Tem essa silhueta também, que é bem nova. Essa daqui é um LAT Panel. O LAT é um modelo que lembra muito Frogskins Robrux, por ser um modelo mais casual, mais básico. E ele tinha como característica esse clipezinho na parte lateral, que se repetiu no LAT Panel, que seria LAT Painel. Acredito que o nome seja por conta de sign blinders de borrachas, que são removíveis, que eu já vou mostrar para vocês. A gravação tinha o SA e não está na parte central, e sim na parte inferior da lente. Não tem nenhum outro tipo de gravação. A frame translúcida azul, como está na identificação também. O detalhe é simétrico, tudo que tem em um grampinho, tem no outro. A frame translúcida, como eu havia dito. Aqui tem o nome do modelo, seria LAT Panel. Aqui as identificações. O suporte aqui bem fininho, de unobitânio, com a marca aqui de dedo, que eu já usei esse óculos. E o grampinho que eu havia dito para vocês. Você levanta a lateral e puxa. Ele fica um óculos mais estreitinho. Está vendo? Lembra muito o modelo High Shade. O primeiro óculos da Okra, admito que tenha sido uma referência. E assim seria o side blinder. Com e sem. Eu prefiro com. Comenta aí o que você acha. E para a instalação é super fácil também. É só deslizar pelo clipezinho. E está tudo certo. Super fácil de fazer essa modificação. E ele fechado, fica esses chifrinhos aqui. É um modelo que eu curti bastante. E esse daqui é o que eu curti muito. Esse eu curti bastante. Esse eu curti demais. modelo Sphera. Esse vai ser o óculos das Olimpíadas. O óculos olímpico. Todo ano. Todo ano olímpico. Acredito que todas as marcas façam produtos. Que sejam para durar por um bom tempo. Para fazer história. Para agregar. E lógico, para vender. Para ganhar dinheiro. Esse é o óculos que eu já havia mostrado aqui para vocês. Não nessa versão do Team USA. Já mostrei no Instagram quando eu recebi. Já faz até um tempinho. Mas forma de review bem minuciosa. É a primeira vez. Então esse é o óculos que a Oakley vai focar nesse ano olímpico. Como foi o radar em outros anos. Como foi o radar lock em 2012. Como foi possivelmente o radar de VBF. E o VZERO. Nas Olimpíadas de 2016. Esse será das Olimpíadas de 2024. Frame Made Navy. As cores, claro. Remetendo ao time olímpico. Mas existem diversas outras cores também. Gostei muito da elipse. No caso dela ser vermelha. E o contorno branco. Seriam as cores da bandeira norte-americana. A borracha vermelha também. O que eu gosto dessa borracha. Ela não é removível. Porém. Ela é meio que fixa diretamente na frame. Então ela faz todo esse contorno interno. Deixando o óculos muito mais aderente. Tem umas ranhuras. Deixando o óculos também mais firme. Uma escritinha aqui bem sutil na ponta. Espirra. Do outro lado o Made in USA. E as conformidades. Suporte de um novo tânio. O clipezinho branco de metal. Da mesma forma que tem no Sutro. Aqui a inscrição central. Do mesmo jeito também. Veio o Sutro. E não tem mais nenhum outro tipo de gravação. Esse seria um suporte. Não é de borracha. É um suporte, acredito, do plástico. Ou no material O-Mater. Para fazer a fixação. Então destaca bastante pelo fato. De ser vermelho. Um destaque também para as lentes. Que são abertas. No caso a frame. Tem essa abertura aqui. Para ajudar na parte da transpiração. Não ficar embaçado. Nem nada do tipo. Então seriam esses. Os três modelos que eu tenho aqui. Da minha coleção. Que fazem parte do Team USA. Vou colocar no rosto cada um deles. Já comento aqui. Pelo menos. Se vocês já conheciam. E se nessa apresentação. Quais vocês gostaram mais. Sutro Light Sweep. Esse já não tem a necessidade. De colocar por cima. Como os modelos da linha X-Metal. Eu gosto mais desse daqui. Pois tem o Sutro. Que é o normal. Que é com frame na parte de baixo. Sutro Light. Que seria aberto. Mas ainda caliente. Mais quadrada. E esse Sutro Light Sweep. Que tem esse corte mais fechado. Mais vincado. Eu acho. Muito mais bonito. Dá até uma pegada mais agressiva. No design do óculos. Esse daqui já é o modelo Let Panel. Como eu vou te ver para vocês. Todos os detalhes do seu antecessor modelo Let. Que seria esse grampinho na parte lateral. E o detalhe para esse side blinder aqui. Para mim mesmo sendo possível. Fazer a remoção. Acho muito mais legal. Usar dessa forma aqui. Comenta se você curtiu ou não. E o meu preferido. Sfera. Esse daqui. Para mim. Um dos mais loucos. Que a Oakley já lançou. Nesses últimos anos. É um óculos bem leve. Bem confortável. Como eu havia dito para vocês. Tem diversas Color Race. Que estão saindo. Coleções limitadas. E de novo. Esse será o óculos olímpico. A grande maioria dos atletas patrocinados Oakley. Que são aproximadamente 2 mil atletas. Que participaram das Olimpíadas de Paris 2024. Muitos deles. Estarão com esse modelo aqui. Comenta aqui se vocês gostaram do Sfera. Let Panel. Ou do Sutro Light Sweep. Espero que vocês tenham curtido do vídeo como um todo. E até a próxima.